Olá, meu nome é Bruno Kauper, sou aluno do bacharelado em ciência da computação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui orientado pela Marita no projeto de análise de vulnerabilidades e computação forense. Primeiro falarei sobre o conceito de rede de computadores e em seguida passarei pelos principais temas e ferramentas utilizados ao longo do projeto. Concluirei falando sobre a importância das atividades realizadas. Redes de computadores são sistemas de informações conectados que disponibilizam recursos em recibo. Aqui na imagem temos um esquema de uma rede simples conectada à internet. A internet é um sistema global de redes interligadas. Para que um host em uma rede possa se comunicar com outro host, é necessário utilizar o endereço IP para que possa identificar a rede e a estação de destino. Nem todos os recursos de uma rede devem estar disponíveis para qualquer usuário. Para isso, são implementadas tecnologias que controlam e protegem o acesso a esses recursos. Porém, usuários maliciosos são capazes de buscar brechas e explorá-las, obtendo assim um acesso indevido. Para contornar esse problema, a análise de vulnerabilidades procura fraquezas nos sistemas, visando identificá-las e propor correções. As principais atividades da análise de vulnerabilidade são a identificação de hosts e serviços, ou seja, identificar quais máquinas estão disponibilizando quais recursos na rede, a identificação de vulnerabilidade, que procura justamente pontos fracos nesses serviços, e a elaboração de correções. As principais ferramentas utilizadas para análise de vulnerabilidades ao longo do projeto foram o sistema operacional Kali Linux, o scanner de rede Xenimap, o analisador de tráfego de rede Wireshark e o scanner de vulnerabilidades OpenVars. O Kali Linux é uma distribuição Linux voltada para a segurança da informação, que conta com diversas ferramentas já instaladas. Essas ferramentas atuam em atividades como coleta de informações sobre o alvo, identificação de hosts e serviços ativos, exploração de vulnerabilidades e geração de relatórios. O Nmap é uma das ferramentas que já vem instaladas no Kali Linux. Aqui na imagem temos uma captura de tela que mostra o Nmap em execução no Kali Linux. Foi passado um alvo para o Nmap, cujo endereço IP é 10.10.10.4. E então o Nmap retornou uma lista com os serviços ativos nesse host. O Wireshark é capaz de capturar pacotes de rede que estejam rafegando, mesmo que esses pacotes não sejam destinados à estação que esteja executando o programa Wireshark. E ela é capaz de trazer diversos detalhes, como o endereço de origem, o endereço de destino, qual protocolo está sendo utilizado para a comunicação, entre muitos outros. O OpenWise é um scanner de vulnerabilidades que testa vulnerabilidades encontradas em seu banco de dados nos alvos que forem passados para a ferramenta. Ele é capaz de manter um histórico dos escaneamentos já realizados e pode prover relatórios detalhados de cada vulnerabilidade encontrada em cada host. Agora, começando a falar da abordagem do projeto em relação à computação forense, falarei primeiro sobre a tecnologia de virtualização. Virtualização é a simulação de hardware, componentes físicos, através de software, ou seja, programa de computador. O programa capaz de fazer isso é chamado Hypervisor. É ele que isola a máquina virtual do sistema operacional da máquina hospedeira. Portanto, você pode executar outro sistema operacional dentro da sua máquina física, que já está executando um sistema operacional. A principal ferramenta utilizada pelo projeto foi o ZenServer, que é um servidor de virtualização, onde você pode armazenar diversas máquinas virtuais e acessá-las através da rede. Outra tecnologia que nos auxiliou nessa etapa do projeto foi a tecnologia de acesso remoto. O acesso remoto permite acessar uma máquina através da rede. Por exemplo, em uma máquina no Rio de Janeiro, eu posso acessar uma máquina em São Paulo. Um dos programas utilizados para isso foi o OpenSSH. Ele permite acessar um servidor SSH de forma segura, pois todas as transferências de dados serão reptografadas. Voltando ao exemplo, a máquina em São Paulo pode atuar como um servidor SSH e através de um programa cliente, na máquina no Rio de Janeiro, eu poderei acessá-la remotamente sem problemas, tendo acesso a todos os seus arquivos e programas. O OpenVPN foi o programa utilizado para fins de acesso remoto. Ele atua de forma similar ao OpenSSH, porém, ele simula uma rede. Ou seja, mesmo a máquina em São Paulo estando em uma rede física, e a máquina no Rio de Janeiro estando em uma rede física, é possível simular que ambas estão na mesma rede através de uma VPN, que, traduzindo a sigla para o português, a comunicação também é criptografada. Além disso, toda a comunicação também é criptografada. A computação forense é a área da computação que atua na análise de mídias digitais e é amplamente utilizada na investigação de incidentes de segurança. Responde perguntas como quem causou o incidente, quando aconteceu, onde e como ocorreu o incidente. baseia-se na análise de evidências. A síntese do projeto neste tema foi aliar virtualização, acesso remoto seguro e computação forense, para atuar na investigação de incidentes. Quando uma máquina era supostamente atacada, era feita uma imagem dessa máquina, ou seja, era copiado o seu disco rígido e criada uma máquina virtual que utilizasse essa cópia. Então, era possível realizar as análises forense necessárias para responder diversas perguntas. Em conclusão, deve-se destacar a importância da segurança da informação, ainda mais em um mundo tão conectado como o atual. A segurança da informação é essencial para a integridade de qualquer organização. segurança da informação é composta de várias atividades. A análise de vulnerabilidades e a computação forense apresentadas aqui são apenas duas de um cenário muito maior e muito complexo. Deve-se também destacar a importância da conscientização do usuário, pois de nada adianta ter as melhores tecnologias de proteção se o usuário não fizer a sua parte e auxiliar a manter o espaço cibernético mais seguro. Obrigado. 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 Obrigado.